Então, essa é uma campanha, todos os anos a gente tenta fomentar a participação da comunidade em geral para essa campanha super importante. Para quem não sabe, a campanha Leão do Bem é onde a gente fomenta ações e atividades para que os munícipes que façam a declaração do imposto de renda possam destinar uma porcentagem do seu imposto devido para os fundos municipais, o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e o Fundo do Idoso. Então, nesses fundos, nós temos aqui em nosso município dois fundos regulamentados, temos algumas ações que realizamos com as crianças e adolescentes, municípios, nossos idosos. Então, assim, é super importante essa participação, esse dinheiro, né, que é arrecadado. Nosso município tem um potencial muito alto de arrecadação, porém, às vezes, por falta de conhecimento, né, de que eu posso destinar isso, não tem custo algum para a pessoa, então é um imposto que ela vai realmente já ter que pagar na declaração dela, ela pode destinar para os fundos, né, e a gente, assim, tenta fazer com que as pessoas doem para o nosso município. Então, cada município, todos os municípios do Brasil que possuem fundos regulamentados, as pessoas podem estar destinando. Então, a gente está querendo fazer esse trabalho para que os munícipes de Altaquari possam estar nos ajudando, né, para destinar para que esse dinheiro fique aqui dentro do nosso estado, dentro do nosso município. Amanhã, né, a partir das 14h30, a gente vai ter uma palestra, uma reunião, onde nós convocamos, né, e reforça aqui o convite a todos os contadores do nosso município e também a população que tem alguma dúvida, nós vamos contar com a presença da Fátima Dragone, que é a contadora na PDM, né, ela está vindo como voluntária pelo Conselho Regional de Contabilidade, então ela vai estar aqui explicando passo a passo, como a gente faz, tirando todas as dúvidas, né, e tentando fortalecer a comunidade, principalmente os contadores, que são peça e chave fundamental para a efetivação dessa campanha, né, porque às vezes a gente, eu me entendo, eu vou lá no meu contador, né, para fazer a declaração do meu imposto de renda, eu tenho um imposto devido, então o contador tentar nos ajudar e orientar, olha, você sabia que aqui no município tem o fundo municipal da criança e adolescente, tem o fundo do idoso regulamentado, né, você pode doar X tantos por cento, então assim, do valor que a pessoa tem para pagar já, então não é uma coisa a mais, então assim, é, e ajuda muito, né, nós temos aqui no nosso município várias atividades com idosos, temos aqui no lar de acolhimento, que é um público, assim, prioritário para esse dinheiro, então esse dinheiro, ele vem para esse fundo, esse fundo tem toda uma comissão, é acompanhado e fiscalizado pelos órgãos de controle do nosso município, que são o Conselho Municipal de Assistência Social, temos o Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, então passa por várias pessoas, a gente precisa apresentar um projeto, né, para ver onde esse dinheiro realmente vai ser utilizado, né, então passa por uma votação, então é uma coisa, assim, muito importante, que faz a diferença, ajuda muito o município e a gente espera aí contar com a participação, né, então fica aí todos convidados amanhã na Câmara Municipal a partir das 14h30. e a gente espera aí, né, então fica 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 aí, né,